Olá, só estou aqui a dizer a vocês que isto vai ser o meu segundo canal aqui, também vou deixar aqui na descrição deste vídeo, deste meu segundo canal, ok, o segundo canal eu não sei como é que vai ser, isto é isso, o título e o nome do canal, vou deixar aqui na descrição também o meu primeiro canal, o primeiro eu faço os de Fortnite, já fiz de FIFA, Fortnite e FIFA, e eu sou o meu primo, computador, a manga, e vocês vão ser saudável, vai ser o que, vocês querem vir, deixar aqui nos comentários, vai ser o que, vai ser o que, se vocês acertaram, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vamosмотрите aqui no canal, menino, 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 menino. Então, isso vai ser, a, 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 você vendo, a, você já es scatterra, acho que vai ser? Vídeos de... Vídeos de... Vídeos de... Só sei se é dox, não, não é dox. What the fuck? Você já me faz a mal. Não, é vídeo de... Battle cause é um jogo. Pistolas. Deixe-me tentar. Quem se tornar a melhor arma. E essa arma tiver um... Só é bastante melhor do que a outra arma. Tudo bem, deixe-me começar a fazer isso. Qual é o que eu vou avisar? Deixar... Dez likes neste vídeo. Suscríbete-me ao canal. É um versinho.